O que não fazer no dia das mães? Mãe, tem uma novidade. Esse é o Jorge. Mãe, no dia de hoje, eu queria dizer eu te amo de uma forma profunda. Eu te amo! Mãe, por que eu puxei o cabelo da senhora? Oi, mãe. Hoje a senhora vai passar um dia especial com uma amiga minha. Vem, Suzana von Rissofen. Fica à vontade, mãe. João, feliz dia das mãos. É mães, o idiota, é mães. Ah, desculpa. Sua múmia. É muito sério que eu vou fazer. Mãe, mãe, mãe. Parabéns. Cala a boca, João, seu idiota. Eu sou sua irmã. Discursos políticos de quinta categoria. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas eu estou aqui para me candidatar. Olá, eu sou a Dilma, Rousseff. Saúde. Você me chamou aqui para isso, cara. Lá ali, lá ali, parecia que era bom. Brasileiros, brasileiras. Hoje eu sou aqui na favela da Rocinha para provar que eu vou acabar de uma vez por todas com essa violenta. Brasileiros e brasileiras. Chico Xavier, você? Maneiras sutis de reclamar do perfume de alguém. Pô, muito bom. Seu perfume é Cocô Chanel? Dá um aspecto que a gente está no Tietê, né? Vem cá, esse perfume que você está usando aí é francês, né? Água de merdar. Conheço, muito bom, viu? Adoro. Tem alguém morto aí. Debaixo do seu braço. Ah, 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 ah Obrigado.